Eliana provocou suspiros dos fãs ontem no dia 28 de setembro. A apresentadora compartilhou uma lembrança de um ensaio fotográfico no qual posou de forma sensual. Relembrando o hashtag TBT, começou ela na legenda da postagem, fazendo referência à hashtag usada para compartilhar fotos antigas nas quintas-feiras. Na imagem, Eliana está deitada de bruços em uma cama, usando apenas uma calça de alfaiataria bege.